E aí galera, tudo bem com vocês? Há um ano atrás eu fiz um vídeo ensinando como construir um modelo de redação nota mil Um modelo pronto, que se encaixa em qualquer tema e que nos dê a garantia de uma nota alta Desde que eu postei aquele vídeo, vocês consomem a minha mente pedindo pra eu construir outro modelo e mostrar pra vocês Então, aqui estou eu Pra quem não sabe, esse ano eu vou fazer o Enem novamente Então eu construí e desenvolvi durante um tempo um modelo pra utilizar esse ano E é justamente isso que eu vim apresentar pra vocês hoje O modelo de redação que eu vou utilizar esse ano e como eu vou utilizar ele Então, bora lá Então galera, como eu já falei pra vocês O ponto inicial pra construir um modelo de redação É ter como base as 5 competências que gerenciam a redação Pra o teu texto obter uma nota mil, tu tem que cumprir todos os requisitos de um texto nota mil E quem define esses requisitos são essas 5 competências Então o primeiro passo que eu utilizei pra elaborar esse texto Foi ter como principal referência essas 5 competências Então bora lá Toda redação é dividida em 3 partes A introdução, o desenvolvimento e a conclusão Essa é a estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo Pra tornar o processo mais didático e fazer com que vocês entendam melhor como eu construí esse modelo Eu vou mostrê-lo por partes, beleza? A primeira parte da redação é a introdução E eu caracterizo essa parte do texto como a parte mais importante da redação É nessa parte do texto que a gente contextualiza aquela temática que a redação traz pra gente discutir É aqui que a gente expõe a nossa tese É aqui onde a gente vai explicitar um projeto de texto Então a introdução é um parágrafo que reúne muitos componentes importantes pra redação E é por isso que ela deve ser muito bem escrita Basicamente toda introdução apresenta 3 períodos A contextualização, a tese e o projeto de texto A contextualização é o primeiro período do texto É a parte que eu trago aquele tema pra dentro do meu texto através de alguma referência A tese é o teu posicionamento sobre aquela temática É a tua opinião E o projeto de texto é uma apresentação do que tu vai fazer E do que tu vai falar no decorrer do teu texto Beleza? Então como foi que eu construí a introdução desse modelo E abordei cada aspecto desse? Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More É retratada uma sociedade perfeita Na qual o corpo social padroniza-se pela ausência de conflitos e problemas Pra contextualizar, eu utilizei um trabalho de Thomas More chamado de Utopia Eu utilizei esse trabalho na minha contextualização Porque esse trabalho de More pode ser utilizado como alusão pra qualquer tema Em síntese, o que ele preconiza nesse trabalho É explanar o mundo ideal Onde a sociedade é isenta de qualquer espécie de problema A gente tem que ter noção de que todo tema do Enem é um problema Nesse caso, se a gente olhar esse trabalho A gente vai observar que ele se encaixa em qualquer tema Porque devido ao problema que a redação traz consigo A sociedade é impossibilitada de atingir aquilo que More preconiza Esse é um trabalho que se contrapõe totalmente a essa organização política e social Da atualidade Então essa é a forma que eu escolhi pra contextualizar A partir do momento que eu contextualizei o meu texto Eu vou lá e crio a minha tese A tese é uma afirmação crítica É a minha opinião sobre aquele tema E como eu já falei pra vocês A melhor forma de construir uma tese É se opor àquele mundo ideal que eu trago na contextualização Ou seja, eu falo que na teoria tudo é lindo e maravilhoso No entanto, devido a determinado problema Na prática, tal fator é uma tragédia E qual é a tese desse teu modelo, Felipe? Bora lá Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More É retratado uma sociedade perfeita Na qual o corpo social padroniza-se pela ausência de conflitos e problemas Isso é a minha contextualização, certo? No entanto, o que se observa na realidade contemporânea É o oposto do que o autor prega Uma vez que Aqui eu vou adequar de acordo com o tema da redação É justamente aqui que eu vou colocar o tema da redação de forma delimitada Apresenta barreiras As quais dificultam a concretização dos planos de More Pronto, essa é a minha tese É uma inquietação É uma afirmação de que aquela problemática tem efeitos deletérios Um erro que eu vejo bastante são pessoas construindo a tese da seguinte forma No ano de 2019, o número de mortes por feminicídio aumentou de 2 milhões para 4 milhões Dessa forma, cabe avaliar isso e isso e aquilo Cuidado, galera Isso não é uma tese Isso é um dado É uma informação A tese é a tua opinião Através de um dado, tu não tá opinando em nada Então deixem pra introduzir dados no desenvolvimento A tese é uma opinião E beleza Aqui tá a minha contextualização Aqui eu apresentei a minha tese Agora no último período da introdução Eu vou explicitar o meu projeto de texto Dentro das diversas maneiras de fazer isso e finalizar esse parágrafo Duas se destacam A primeira maneira é expressar os argumentos que eu vou utilizar no decorrer do meu texto De maneira bem superficial E a segunda forma é utilizar um tópico frasal de encaminhamento Nesse modelo eu construí essas duas formas de concluir essa introdução E dependendo do tempo eu escolhi a que for melhor pra mim E quais são essas duas formas, Felipe? Contextualizei, fiz minha tese Agora vamos lá Esse cenário antagônico é fruto tanto do argumento 1 quanto do argumento 2 Aqui eu coloco os argumentos que eu vou utilizar no meu texto de maneira bem superficial Ponto Diante disso, torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade Essa é a primeira forma Exemplificar o meu projeto de texto apresentando os meus argumentos A outra forma de terminar minha introdução é utilizar apenas o encaminhamento argumentativo Nesse sentido, diante de uma realidade instável e temerária Que meça conflitos nas esferas sociais e políticas, ambientais e políticas, humanos e sociais A gente vai adequar isso de acordo com o tema Analisar seriamente as raízes e os frutos dessa problemática é medida que se faz imediata Pronto, é assim que eu finalizo a minha introdução E se vocês perceberem, o desenvolvimento da redação nasce aqui Na última frase da introdução Aqui eu já crio todo um arcabouço do que eu vou falar nos próximos parágrafos E é justamente isso que eu chamo de projeto de texto Agora bora para a segunda parte da redação O desenvolvimento Geralmente o desenvolvimento é feito em dois parágrafos E a finalidade dele é mostrar, através dos argumentos, o nosso ponto de vista É aqui que a gente realmente defende o que a gente acredita E com isso a gente tenta convencer o corretor Ou seja, o desenvolvimento é a parte do texto onde a gente vai argumentar Como eu já falei para vocês, existem argumentos que se encaixam em qualquer tema A educação, a questão governamental, a falta, a ineficácia ou a insuficiência de leis A questão cultural, a alienação ou a falta de informação Enfim, existem assuntos que são etiologia de uma gama de problemas E é justamente disso que eu me aproprio na construção do desenvolvimento Eu trabalho em cima de um argumento que se encaixa em qualquer tema Então bora lá para o primeiro parágrafo do desenvolvimento Se no Brasil a gente vive em sociedade E é dever do Estado administrar a nação Qualquer problema que vier a acontecer é resultado da negligência governamental Vocês concordam comigo? Se um governo se aumenta diante de uma questão social, política, ambiental, humana Dá para entender assim o porquê da continuação daquele problema Então nesse modelo de redação eu me apropriei disso Nesse meu primeiro parágrafo de desenvolvimento Eu utilizei como argumento a questão governamental Principalmente, conectivo de relevância Para quem ainda não assistiu, eu fiz um vídeo disponibilizando todos os meus conectivos de redação Então eu vou deixar aqui nos cards E quem ainda não assistiu, corre lá que está bem legal Então, principalmente, é fulcral, é de extrema importância Pontuar que o problema, aqui eu vou colocar o problema que o tema traz consigo Deriva da baixa atuação dos setores governamentais No que concerne a criação de mecanismos que coibam tais recorrências Logo após esse primeiro período, eu faço uma citação de um trabalho de Hobbes É extremamente legal e interessante tu utilizar um trabalho para validar o teu argumento Isso faz com que tu nota suba lá para cima nas competências 3 e 4 Além de fazer o corretor ver que de fato ele está lidando com um aluno que sabe construir um argumento Então, após esse primeiro período, eu vou lá e jogo uma citação Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população Entretanto, isso não ocorre no Brasil Ponto Devido à falta de atuação das autoridades, acontece isso, isso e isso Eu vou argumentar Vou falar das consequências desse problema Aqui, galera, é onde eu rasgo É o local que eu vou argumentar acerca da problemática que a redação traz Argumentou? Ótimo Eu afirmo que o problema existe e termino criticando a existência do problema É o que a gente chama de marca de autoria A gente deve entender que o texto dissertativo argumentativo é um texto crítico A gente deve ter um ponto de vista bem definido e defender ele Então eu finalizo esse parágrafo falando que isso tem que mudar Desse modo, faz-se mister a reformulação dessa postura estatal de forma urgente Pronto, esse é o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento Agora falando do segundo parágrafo de desenvolvimento Eu sempre penso nesse parágrafo de forma estratégica Teoricamente eu poderia construir esse parágrafo com o argumento pronto Se a educação também se encaixa em qualquer tema Por que não fazer o segundo parágrafo sobre a educação e pronto Vou com a redação toda pronta Pessoal, por que eu nunca faço isso? Levo todo o desenvolvimento pronto A competência 2 avalia se tu compreendeu o tema Certo? Só que galera, existem temas que pra gente ter a nota máxima nessa competência A gente precisa de um argumento mais próximo Sei lá, a persistência da violência contra a mulher Eu poderia muito bem falar que essa persistência envolve fatores educacionais Mas se eu falar que o conservadorismo e o patriarcalismo São fatores que favorecem a perpetuação desse quadro Esse segundo argumento vai estar bem mais próximo Vocês conseguem entender? Então pra não parecer que a gente tá se distanciando um pouco do tema Eu sempre deixo esse segundo parágrafo com o argumento em aberto Pra adequar ele de acordo com o tema Então bora lá ver como eu construí a estrutura desse parágrafo Ademais, conectivo de adição É imperativo ressaltar o argumento A que a gente vai adequar o argumento de acordo com o tema Como promotor do problema Ou seja, a gente tá dizendo que tal argumento Também é responsável pela propagação daquela problemática A partir do momento que eu fiz isso Eu posso abrir mão de duas ferramentas A primeira ferramenta é citar um dado do cotidiano Ou uma citação que envolva a temática Pra validar o meu argumento No vídeo que eu ensino como construir um modelo de redação Que se encaixa em qualquer tema Eu já ensinei como pegar esses dados do cotidiano E colocar no texto Então pra quem ainda tem dúvida Dá uma olhadinha lá Com relação a citações Eu vou fazer um vídeo em que eu disponibilizo algumas Que se encaixam em qualquer tema Ano passado eu fiz um vídeo disponibilizando Três citações que se encaixam em qualquer tema E eu fiquei extremamente feliz Porque um aluno Dentre os 55 Que tiraram a nota mil na redação do EN 2018 Tirou a nota mil na redação Utilizando uma das alusões Que eu disponibilizei naquele vídeo Então com relação a citações E alusões Fiquem tranquilos Que eu vou fazer um vídeo disponibilizando algumas E sim galera Ativem o sininho aqui embaixo Pra notificação chegar até vocês Porque esse desgraçado desse YouTube Não tá avisando quando eu posto vídeo novo não Então a primeira alternativa que eu tenho É colocar um dado do cotidiano Ou uma citação Antes de me aprofundar naquele argumento A segunda alternativa que eu tenho É ir direto pra argumentação Se eu não quiser citar nenhum dado do cotidiano E nem quiser citar uma frase Eu não preciso Eu apenas me aprofundo na argumentação Ademais É imperativo Ressaltar o argumento 2 Como promotor do problema Partindo desse pressuposto Então aqui Eu me aprofundo no argumento Meto o pau pra argumentar Depois de argumentar Tudo bonitinho Eu tenho que fechar o parágrafo A gente não pode deixar uma ideia aberta E já iniciar outro parágrafo Então pra finalizar E fechar essa parte do meu texto Eu utilizo o seguinte tópico frasal Tudo isso retarda a resolução do empecilho Já que o argumento 2 Eu cito ele de maneira bem superficial Contribui para a perpetuação desse quadro deletério Pronto Fechei o desenvolvimento E se vocês perceberem De maneira crítica Assim como no último parágrafo Pra finalizar o texto A gente tem a conclusão Na conclusão da redação do ENEM A gente tem que solucionar os problemas Que a gente tratou ao longo do texto Se vocês perceberem Até agora a gente só fez escolhambar Só fez criticar Então é justamente aqui na conclusão Que a gente vai tentar solucionar o problema Uma solução válida Ela é composta por 5 elementos E uma solução A gente tem o agente Que é quem vai fazer aquela ação O governo Os ministérios A família Instituições Seja ela privada Ou de ensino superior Escola Enfim O agente é quem vai resolver o problema Além do agente A gente tem a ação Que é a solução propriamente dita Sei lá Criar uma lei Tornar uma lei mais dura Cobrar determinada postura da sociedade É a solução propriamente dita E essa ação galera Ela deve ser concreta O governo deve refletir A mídia deve conscientizar Não pode Conscientização Reflexão Não são ações válidas Além do agente E da ação A gente também precisa De um meio ou modo De como essa ação Vai ser realizada Vai ser como? Vai ser através de uma reunião De uma palestra Através de que a gente vai chegar nisso A gente também precisa De uma finalidade Que é o efeito Que vai ser alcançado Com aquela solução E precisa de um detalhamento De como essa solução Vai ser feita O corretor pessoal Ele gosta de uma solução Totalmente detalhada Então a gente tem que deixar Tudo muito bem claro Cada um desses 5 elementos Vai nos dar 40 pontos Na competência 5 Então pra fechar Essa 5ª competência E ganhar os 200 pontos A gente tem que prestar Muita atenção E colocar cada um Desses 5 elementos Beleza? Então bora lá Ver a conclusão do modelo Assim Conectivo de conclusão Medidas execuíveis São necessárias Pra conter o avanço Da problemática Na sociedade brasileira De SART Com o imposto De mitigar o problema Aqui a gente vai colocar O problema que o tema Traz pra gente Necessita-se urgentemente Que o Tribunal de Contas Direcione capital Que por intermédio do Ministério da Educação Ministério da Saúde Aqui a gente vai colocar O agente que vai realizar Aquela intervenção Será revertido em Na fiscalização de alguma postura Na criação de determinada ferramenta Enfim Aqui a gente entra Com a solução Provavelmente dita Através de Como essa ação Ela vai ser realizada Vai ser através de uma reunião Então aqui a gente coloca isso E vai detalhar Um desses 4 elementos Que a gente já citou Com o intuito de deixar A solução mais clara Ah Felipe Mas eu não quero utilizar O governo na minha solução Quero utilizar a mídia A sociedade Perfeito Modifique Faça com que o modelo Se adequa à tua vontade Se eu não quiser utilizar O governo Só colocar De SART Afim de mitigar o imbróglio Ou seja Afim de suavizar o problema É imprescindível Que a mídia Faça isso Isso E aquilo Faz a tua solução A gente tem que entender Que o modelo de redação Ela é totalmente plástico E acima de tudo O modelo que tem que se adequar Ao que a gente quer escrever Não a gente que tem que se adequar a ele E pronto A gente fez a solução E eu finalizo o meu texto De forma cíclica No último período do meu texto Eu retomo a alusão Que eu utilizei na minha introdução Desse modo Atenuar-se a Em médio e longo prazo O impacto nocivo do problema E a coletividade Alcançará a utopia de Mor Fazer isso galera Fazer um texto cíclico É maravilhoso O corretor chora no final Depois que lê teu texto Ah Felipe Mas eu tô achando estranho Na redação Não tem que ter duas soluções não Então galera O Enem atualmente Exige uma solução da gente No entanto Se a tua solução Ela não for muito boa Eu aconselho tu Complementar ela Com outra solução Nesse caso Entre o final Da minha solução E o último período Do meu texto Eu faço outra intervenção Ademais Cabe ao agente Fazer isso Isso e aquilo Ponto Desse modo Atenuar-se a Em médio e longo prazo Tarará Tarará E é isso galera Esse é o modelo que eu vou utilizar Nesse ano Quem me acompanha no Instagram Acompanha um pouco do processo Para a construção desse modelo Uma das etapas dessa construção É a avaliação dele É pegar esse modelo E ver na prática Se realmente ele se encaixa Em qualquer tema No cronograma de estudos Que eu disponibilizei Para vocês estudarem Tem duas folhas lá no finalzinho Só com temas Para produção textual São 80 temas Que eu seleciono em a dedo E que compreendem todas as áreas Eu testei esse modelo Em todos aqueles temas E esse realmente é um modelo Que se encaixa em qualquer tema E é isso aí galera Eu espero que esse vídeo Sirva de insumo Para vocês construírem Os seus próprios modelos Qualquer dúvida Deixem aqui nos comentários Que eu vou tentar ler tudo Beleza? Então é isso Tamo junto E valeu!